E aí meu mano Robert Ferreira, mete chuva o filha da puta Eu vou socar, eu vou entorrando na xereca Eu vou socar, eu vou entorrando na xereca Esse é o DJ The Hammer que vai comer sua tcheca Esse é o DJ The Hammer que vai comer sua tcheca Esse é o DJ Patata que vai comer sua tcheca Pega soca, bota, bota tudo bota Bota que soca e a boca cê tá dentro Bota que soca e a boca cê tá dentro Ele bota na checa, ele soca na checa, ele bota na checa, na checa, na checa A da 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 duzentos por hora Eu catucando, eu catucando, eu catucando, eu catucando, só xoxa Eu catucando, eu catucando, eu catucando, só xoxa Mais uma pedrada dele mesmo Aí componente, vem tá vazio Ó, vem que sobeu a pô Eu vou desfite Eu vou socar, eu vou torrando na checa Esse é o DJ Temer que vai comer sua checa Esse é o DJ Temer que vai comer sua checa Esse é o DJ Temer que vai comer sua checa O que sobe, que soca na buça tá dando Bote que foe de cabuça tá dando Que sorte que faga, que sorte que fag, que soca na bolsa pra cara Ele bota na tcheca, ele soca na tcheca, ele bota na tcheca, na tcheca, ele bota na tcheca, na tcheca A duzentos por hora eu catucando, eu catucando, eu catucando, só chão chão Não é querendo me gabar, o Robert Ferreira arrasa